Uma palestra sobre marketing esportivo e o lançamento de um livro produzido no Centro de Tecnologia marcaram o mês de junho. Em evento realizado pelo curso de Relações Públicas, o diretor executivo de marketing do Grêmio, Paulo César Verardi, ministrou uma palestra sobre planejamento estratégico em marketing. Eu acho que, como não poderia deixar de ser, a gente falou bastante sobre a origem do estado atual dos processos de marketing dos grandes clubes brasileiros, em especial do case Grêmio, que remonta dentro da tese que eu defendo desde 1903, o Grêmio é um case de marketing, cada época com a sua peculiaridade e, evidentemente, com um foco bastante grande dos anos 80 para cá, onde o Grêmio tem uma representatividade, é quase um ícone em termos dessa prática. Verardi falou também sobre o trabalho que os clubes do interior realizam. Algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul apresentam uma capacidade bem maior de viabilizar um empreendimento, onde você tem uma economia mais aquecida. Esse é o fato, hoje o futebol, você tem que pensar vinculado à questão econômica, não tem outra maneira de fazer futebol. Eu cito aqui, sem medo de errar, Caxias, Pelotas, Pelotas até pela própria questão das características da torcida da região, talvez seja a região do Rio Grande do Sul onde você tem o torcedor do Grêmio e do Inter também, e lá naquela região o Grêmio também prepondera, deixa eu citar isso, mas você tem muitos torcedores do Brasil, do Pelotas e tal, e isso é absolutamente fundamental, porque você tem que ter torcida para fazer futebol. Se trata de uma linha de pesquisa de longa data sobre isolamento sonoro a ruídos aéreos, paredes, janelas, janelas de vitragens duplas, simples, etc. Assim como a parte de ruído do impacto em lajes entre apartamentos subjacentes, como é que passa esse ruído das pessoas caminhando, e quais são os artifícios, as tecnologias que a gente pode usar para reduzir isso, para classificar. Com o objetivo de divulgar novas tecnologias para o isolamento dos sons em apartamentos e janelas, o livro é oriundo de uma série de dissertações e de pesquisas nesse ramo, que já duram 10 anos. Como eram várias dissertações, vários colegas nos ajudaram a fazer isso, arquitetos, engenheiros, que eu agradeci no livro, achei que ficaria, era o momento de sintetizar esses resultados e tornar público. A editora UFSM foi a responsável pela publicação do livro do professor. O livro Isolamento Sonoro de Partições Arquitetônicas servirá também como base de uma disciplina, que será ofertada para os alunos no segundo semestre. Hoje mesmo a aula que eu dei hoje já facilitou bastante, quer dizer, olha, vocês tentem adquirir o livro, porque aí nós vamos discutir em cima do conteúdo do livro. Os ensaios presentes no livro foram feitos no Laboratório de Acústica da UFSM, mas ainda faltam postos de ensaios para outros tipos de lajes. E aí E aí E aí